Vem cantar, vem cantar, que sem amor não dá Tá com estresse, vem se esquece, vamos assoviar Eu tiro meu chapéu pra vocês Quem tá feliz, bate na palma da mão e assovi outra vez Vem comigo e canta esse lindão Arrepia e assovia, força e emoção Eu já tava com saudade de encontrar vocês Mas um ano se passou, nós aqui outra vez Não tem graça, não tem festa sem vocês Se você tá carente, tá triste, deixa isso pra lá Não adianta sofrer por nada Vem curtir, vem dançar, vem cantar, que sem amor não dá Tá com estresse, vem se esquece, vamos assoviar E eu, eu tiro meu chapéu pra vocês Quem tá feliz, bate na palma da mão e assovi outra vez E eu, vem comigo e canta esse lindão Arrepia e assovia, força e emoção Arrepia e assovia, força e emoção É isso aí galera, é o convite para o oitavo encontro em Franca, hein Tá todo mundo convidado, hein A galera toda aí do Montana Brasil E aí